Bem-vindos, nerds e a todos, fãs de jogos 20 contra 20, dominação Blitz, meu Deus do céu, só vamos! Eu sou o Ogro, analista de esportes, e este é o Call of Duty Vanguard, nós fomos convidados aqui para um teste alpha com outros streamers, no meu time está, por exemplo, Stolen, Hayashi, Bruno, o Funky Black Cat, tem ali o Doubles, galera aí do competitivo do COD, a Pri Vitalino, a Renegada, então a gente está metendo bala aí com os caras que são Brabos, os Brabos do COD estão conosco. No começo do jogo está caindo um pouquinho o FPS, normal, a otimização é a última parte do game, tá? Para quem chega aí e fala, pô, estava 40 FPS aí no começo do jogo, então é a última, ainda mais para PC, tá? O jogo ele é desenvolvido para o PS4 inicialmente, e depois é que eles portam para o PC e para as outras plataformas. Tem alguém ali, ó, um safado, um sniper safado. Nossa, eu vou explodir na minha própria granada, velho, só acho que a granada está muito lerda nesse jogo, muito, muito lerda. Glorioso, vou ficar nesse Red Glitch safado aqui, ó, é impossível ganhar de mim na trocação no Red Glitch. Deixa eu só recarregar, meu Deus, olha o Doubles, olha o Double nas suas costas, meu brother, olha o Double nas suas costas, meu brotherzinho. Nossa, um Double kill glorioso. Ó, a metralhadora leve ainda apoiada aqui, velho, um grande abraço, tá? Se vierem para cima de mim. A metralhadora leve está forte, viu? Está forte. Colocar um avião espião aqui. Contra espião, no caso. Uma bomba planadora. Peguei meu kill streak inteiro, legal. Vamos de bomba planadora primeiro. Dar um olá. Meu Deus do céu. Cai todo mundo, cai todo mundo, cai todo mundo. Xablau. Quatro, cara. Vou marcar aqui, ó. Esse é o jogo que melhor balanceou as metralhadoras leves que eu já vi na minha vida. Por quê? São armas que devem ser fortes a longa distância. São só as armas que precisam ter recuos bons, tá? Recuos muito bons. O que nem sempre acontece. Tem as suas desvantagens, velocidade de puxada de mira ruim, velocidade de movimento ruim, velocidade de recarga horrorosa. Beleza. Mas o recuo está muito gostosinho. Tem o atraso de começar a disparar, atraso, né? O famoso Open Bolt Delay. Beleza. Beleza. Mas, cara, como está boa a média e longa distância. Olha só o atraso para começar a atirar, né? Se o cara está de SMG ali, ele me janta. Porém, brother, se não tiver, eu tenho que jantar ele. A média e a distância, a longa distância, né? Dá um safado aqui. Ih, era o Caprio. Cara, esse avião espião é muito forte. Muito, muito forte. Não tem por que não usar em todas as vezes. Aquele bunkerzinho ali é muito treta, né, velho? Esse bunker aqui é muito tretinha, velho. Bunker treta. Bunker full treta. Deixa eu pegar um rifle de assalto aqui, com o STG. Aí ele fica mais no meio do caminho, né? Entre a metralhadora leve e também a SMG e tal. Os SMGs eu já usei pra caramba, né? As duas metralhadoras leves estão muito boas. Se você está mirado, o cara está morto. O cara está muito morto. O que é legal, né? É uma marca aí da Segunda Guerra. Na verdade, a Segunda Guerra foi uma guerra de metralhadora pesada. Não existe metralhadora leve, né? Na verdade, assim, metralhadora pesada porque as metralhadoras são armas pesadas. São armas pra operar com dois homens, geralmente. É por isso que... Nossa, tomei uma bala aqui do Caprio. Meu Deus. Então, faz sentido que as metralhadoras, né? Sejam uma classe que se destaque nesse título, vamos dizer assim. Gostei de ver, na verdade. Metralhadora leve é uma categoria que é meio injustiçada, vamos dizer assim, né? Bem injustiçada. Pegando o Charlie aqui. Nossa. Aí me rasgou. Me rasgou varando ainda. Quando acontece isso é porque o gerente da Activision desconecta todo mundo pra gente puxar um novo modo. Mas, pô, tava divertimentos. Tava divertimentos. Continuando, galera. Rolou uma pequena desconexão aqui. É a última partida, já falaram pra gente. Vou jogar com o rifle M1 Garant, que é uma... É um... Cara, é um rifle semi-automático. Eu não diria que é uma sniper, mas é meio que a sniper da época, né? É um... Um rifle de atirador, né? Então tem uma cadência maior do que o de um rifle de sniper, mas... É um rifle que... Tá aí, ó. Um abate na teta. Desbloqueei ali um quebra-chamas. Ok. Tem um vagabundinho ali do outro lado. Esse fuzil aqui, ó. É bom que eu vou trocar pra Alice. É a Alice que tá ali em cima. Alice Gobi, ó. Vai colocar a cabeça. É o Stolen. Era o Stolen, eu pensei que era a Alice. Que a Alice tava jogando de sniper o tempo inteiro. O jogo está gostoso. O jogo está delicioso. É bom que o carregador é via pente, né? Tem o famoso Garant Finger, né? Vocês já ouviram falar nisso? Acho que não, né? Garant Finger é quando você vai recarregar o rifle M1 Garant. E você prende o dedo lá. E ele deixa o seu dedo inchado, né? Tem isso. E tem esse ping, né? Que é quando você acaba com o pente. Que ele ejeta a parada e dá um ping. É muito bom. Gostei do rifle bar. Que é um rifle automático. De baixa cadência. Excelente poder de parada. Tipo o M2 aí do Warzone e tal. E o STG44 aqui é legal também. Só criador de conteúdo bala. Só criador de conteúdo brabos. Nossa, belo tiro. Chamaram os cachorros ali. É o Storling de novo, velho. O Storling é muito roubado. O Storling é muito cabuloso. Como joga o Storlingzão? Cachorrinho, ele precisa de um ou dois tiros para matar. Não é brincadeirinha, não. Vamos lá para a Charlie. Perdendo jamais. Perdendo jamais. Não é brincadeirinha mais. Nossa. Me arrombou de pistolinha o Montalvão. Que loucura. E a hora que eu estava de mira puxada, né? Tem que prestar atenção que os caras estão surgindo do nada aqui. Esses bandos de safado aí. O recuo dessa arma está um pouco chatinho. Aquela outra que eu falei, a BAR, a longa distância é melhor. Vamos pegar a BAR para vocês verem o recuo, né? A questão de recuo. Então, a longa distância aqui, ó. É chato para fazer tracking? É. Porque a cadência dela é bem baixinha. Mas não tem recuo, velho. E o dano da arma é glorioso. O dano da arma é bem glorioso. Meu Deus. Daqui dá para atirar na C de boas. De buena. De buenas. Ó. Está vendo? A longa distância você acaba fritando os caras. Que jogo gostoso. Eu quero jogar mais, velho. Dá vontade de jogar mais. Dá vontade de fazer live. Dá vontade de começar a dar dica. Criar vídeo. Está ligado? Ver o que é melhor para a galera jogar. Ó, o TTK dessa arminha, ó. Se você acerta os tiros, brother. Sobretudo no peito. Gó de arma. Gó de tiro. Gó de arma. Tranquilo. Os passos são muito parecidos com os passos do Modern of Air, tá? Então, se você não gosta muito. Se você não... Né? Não é muito fã daquela parada de... Ah, não estou ouvindo os passos. Não vai ouvir nisso também. Tá? Não são passos de CS, não. Normal, né? Vou dar uma passada aqui por cima. Meu Deus. Nossa, não tem dropshot, velho. Dropshot põe a mão no chão igual o Cold War. Será que tem alguma tira? Por exemplo, você põe lá tiras elásticas gru e te dá essa possibilidade? Não sei. Vamos testar aqui uma sub. Vamos jogar com a subzinha aqui. A M19, 50 de balas no pente. Muita cadência de tiro. É uma sub um pouco mais pesada, né? Não tem tanta mobilidade. Mas é uma sub que é god. Uma sub bem legal. Nossa. Essa rodela do sol tá meio... Ainda não tá pronta, né? Dá pra ver nitidamente. Essa SMG, ela é boa com mira. Porque a cadência dela é tão grande que ela começa a injetar os gases dela e não dá pra ver o adversário por conta da alta cadência. Vamos jogar nada de gás. Meu Deus. Ó, tô tomando na costinha. Sou um ruchador de merda. Mesmo tendo aí, por exemplo, o alerta vermelho, né? Pra me ajudar. Falou o César Zarolho. César Arroto. Tomei. Tava na moita. Tava me sentindo uma pedra ali. Tava completamente escondido. Que isso? Que isso? Que isso? Me arrespeita, rapaz. Vamos de Stain. Olha a velocidade de movimento da Stain, velho. Melhor SMG do jogo. Metagame total. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Principalmente se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como Ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og